Toda vez que acontece uma coisa ruim na minha vida, eu penso Bom, ali amigas, no vídeo de hoje eu vou fazer um top 10 dos shows que eu já fui na minha vida Então, rara a vinheta Antes de começar o vídeo, vou fazer aqueles pedidos de sempre Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve Quem ainda não deu o like, já dá o like Já prepara 5 comentários Quero ver todo mundo comentando muito pra engajar o vídeo, tá, gente? Pra ajudar a menina aqui E pra quem não me segue nas redes sociais, eu estou em todas Como Lia Clark Oficial Instagram, Twitter, TikTok Mas qual? Facebook Enfim, todas A que você usa, vai lá e me segue Gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sou uma pessoa que sempre amei muito em show Muito, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida Eu acho que é o entretenimento mais legal que tem Eu prefiro ir em show do que em balada, do que em barzinho Eu acho o show uma vibe muito boa Você tá lá curtindo a música do artista que você gosta Bebendo um drinkzinho com seus amigos Ou se você for menor de idade, vai com seu pai, curte junto E eu fui em muitos na minha vida Muitos, 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 muitos Eu até fiz uma lista Deixa eu pegar aqui Nesse vídeo eu vou falar só os internacionais Vamos lá, eu já fui no show Da Ariana Grande, da Anaí, da Luna George, da Zilia Banks, do Black Eyed Peas, da Britney Spears, da Beyoncé Christian Chaves, Cobra Starship, Clem Bandit, Charlie XCX, David Guetta, Dua Lipa, Fifth Harmony, Hilary Duffy, Iguazilla, JLo, Katy Perry, Kesha, Kylie Minogue, Lady Gaga, Little Mix, Madonna, Natalya Kills, Nicki Minaj, Paris Hilton, Pinky, Rihanna, RBD, RBD, And The Weekend E com certeza deve ter muito mais aí que eu me esqueci Então eu sou uma pessoa que já vivi E vou fazer um top 10 aqui Mas antes de fazer esse top 10 Deixa eu falar o que eu estou levando em consideração Eu estou levando em consideração Obviamente o meu gosto O que eu senti na vida O momento da minha vida O quão importante foi pra mim Não só a performance do artista Então vocês já sabem, né Mais ou menos como vai ser o número 1 Como vai ser o número 2 Aquela puxação de sardinha Então vamos lá Em décimo lugar eu deixei 3 divas Que eu amei muito ir no show Mas eu não sou muito apegada a elas Emocionalmente Fazer parte da minha vida Parte da playlist Mas curti muito o show Coloquei a Kylie Minogue Que eu fui no Girls Festival A JLo Que eu fui no Pop Festival Eu não vou lembrar os anos E a Dua Lipa Que eu fui na Audio Club E os shows foram muito bons A Kylie Minogue foi uma coisa surreal Estava todo mundo muito animado Todo mundo cantando muito Eu achei o show muito lindo Eu acho que ela é um ícone pop Então com certeza está na minha lista A JLo Perfeita performática Nunca imaginei que eu ia no show da JLo Não sou tão apegada às músicas dela Só conheço os hits De verdade Nunca escutei um CD Acho da JLo Mas ela é sem comentários A mulher Bum Ela entrega E a Dua Lipa Veio no áudio do New Rules E eu estava escutando muito o CD dela Então eu resolvi Eu acho que de última hora Ir no show com os meus amigos A vibe estava surreal Porque todo mundo que estava na arena Eu acho que estava nessa mesma vibe De escutar o CD dela Porque ela estava bombando com o New Rules Era meio que uma new face Para o pessoal do Brasil Então a energia foi perfeita E nono lugar Eu deixo a Katy Perry Que eu amo muito Eu já fui em três shows da Katy Perry Eu fui em dois da Teenage Dream Tour E um da Prism Tour Que foi no Rock in Rio E o show dela é muito lindo Visualmente é perfeito A cenografia A interação dela com os fãs É muito importante no show Porque ela tem toda essa brincadeira De tentar falar português E reconhece fã E ela é muito cheia de hits Eu sou apaixonada no CD Teenage Dream Então a turnê para mim foi maravilhosa Em oitavo lugar Eu deixo o RBD E o show solo da Nair Que eu também fui E foi surreal também a energia Eu fui na Nair Pesar de descer duas vezes no Via Fuxal Eu fui na turnê do Adeus Que tem o DVD A turnê do Adeus eu fiquei lá atrás Então a vibe não foi tão boa Tipo a 7 Liches estava perfeita Estava com meus amigos Mas não curti tanto quanto queria Porque não estava tão perto do palco Eu sou dessas que gostam de ver o artista Ali em cima do palco E o show é muito legal Apesar deles não terem muita coisa De turnê no palco Eles, a banda E eles entregam seis Eu sou muito fã Escutem eles Estou ansiosa para a live Que vai vir Em sétimo lugar Eu deixo uma das divas do momento A Ariana Grande Que eu fui na Dangerous Woman Tour Lá no Rio Porque quando teve show aqui em São Paulo Dessa turnê Eu tinha show no mesmo dia Então eu viajei para o Rio Só para ir no show dela E foi perfeito A bicha canta de um jeito Que parece que era pela Ibeck De verdade, gente É uma voz surreal Ela canta igualzinho um CD E ela é muito fofinha Nossa, mas ainda sabe Ela tem aquele jeitinho dela Ela é muito fofinha Estou vendo as coreografias O balé dela dá um show Eu não achei ela de muita interação com o público Eu acho que é porque foi perto do show Que teve o atentado Ela estava meio mal ainda O show dela é meio escuro também Não tem muita luz Mas ela em si Entrega sozinha Se fosse ela no palco E a voz dela seria um showzass Em sexto lugar Mais uma das divas do momento Que está bombando Eu deixo a Lady Gaga Que eu fui na Born This Way No Morumbi, né? Que ela veio Fui de última hora Eu não ia Não queria ir Não sei Não queria Não tinha dinheiro E de última hora Peguei dinheiro emprestado Fui Comprei o ingresso na porta E achei o show muito mágico Teatral Aquele castelo No estádio Lady Gaga Meus amigos Hits e hits E hits e hits Foi muito legal O que mais me marcou nesse dia Foi o fato de ser no estádio Eu acho o show no estádio Perfeito E a cenografia Aquele castelo É muito bafo Muito bafo Me marcou Então vamos pro top 5 Em quinto lugar Eu amo esta cantora Por favor Lança um CD É a Rihanna Perfeita Eu lembro Eu lembro que quando ela veio Em São Paulo No IMB O povo meio que falou mal Do show dela Que não esperava tanto E eu saí tão realizado Eu achei o show dela Muito perfeito E ainda mais que ela veio Em cima do Como é que se fala? Do tanque De hard Sabe? Eu achei isso mágico Que eu achei que não ia ter nada Porque geralmente Quando as pessoas Vêm pro Brasil Não trazem as coisas Ela é de uma Puta Presença Tipo Uma presença performática Ela é muito coreografia Muito gostosona Que remexe Remexe E a Rihanna é Rihanna Eu acho que ela tem Uma energia surreal E eu amei todos os shows dela Que eu fui Seja em São Paulo Ou no Rio de Janeiro Em quarto lugar E na verdade O quarto e o terceiro Eu fiquei muito em dúvida Mas tipo O terceiro e o quarto Estão na mesma Mesma coisa pra mim Tá gente? É que só porque Eu tinha que colocar Uma na frente Em quarto lugar Está a Madonna Né? Que a Madonna É a Madonna E eu era muito novinho Quando eu fui no show da Madonna Foi em 2008 No Morumbi Na Stick and Sweet Tour Eu fui nos dois shows Fui no show sábado e domingo No domingo eu levei minha mãe Ainda que eu ganhei uma promoção E o show dela Me deixou de um jeito Muito chocante Tipo Uma coisa muito surreal Porque eu tinha 16 anos Eu era uma bichinha Ainda sou, né? E eu sonhava em ver Um show grande De uma artista internacional E eu já tinha ido Em outros Mas o dela Foi a Oxe Meu primeiro show Grande Assim Que eu fiquei Sabe? Parece que você está vendo Um DVD Na sua frente É muito surreal Porque a Madonna faz sucesso Antes De eu nascer E ela estava lá Na minha frente Minha mãe também ficou assim E ela saia por baixo do palco Aparecia do outro lado O telão enorme O balé perfeito O som dela Eu nunca me esqueço O som do show Era muito bom Ecoando o Morumbi E me marcou De um jeito Que eu acho que Vai me marcar pra sempre Tipo Meu primeiro show grande Da Madonna Em terceiro lugar Que também poderia estar em quatro É a quarta Em terceiro Né? Eu deixei a Beyoncé Né? Porque Beyoncé É a Beyoncé E calma gente Ela está em terceiro Porque eu amo muito a Beyoncé Tá? Eu sei que ela é perfeita Melhor artista Atual Performática Icônica Mas No meu coração No que eu gosto Ficou em terceiro Por quê? Porque o primeiro e o segundo São muito icônicos Né? Quem me segue Vai entender Porque eles estão Em primeiro e segundo E Porque o primeiro show Da Beyoncé Foi meio perrengue Sabe? Eu fui em dois shows Da Beyoncé E a Yantour Eu fui de pista normal E foi muito perrengue Porque choveu Ela teve que sair Voltar Vai parecer que não ia ter show E eu não vi muito de perto E o fato de ter sido De pista normal Eu achei perfeito Mas não tão perfeito De estar lá na pista prima Tipo Eu me arrependi De não ter comprado E o Mr. Starter Eu fui de pista premium E foi muito perfeito Porque também fui com a minha mãe Eu e minha irmã A gente deu o ingresso Pra minha mãe De presente Foi nós três E uns amigos meus E foi tudo Tipo É a Beyoncé Perfeita Sem defeitos Essa que a gente vê Nos clipes Nos shows dela Nos DVDs E é um show Que realmente Não tem muito o que eu falar Aqui em frente às câmeras Eu acho que Beyoncé É uma entidade Que todo mundo reconhece Essa entidade que ela é E por isso Tá aí no top 3 Dos melhores shows Que eu fui Não tem muito o que falar Se você for no show da Beyoncé Você vai sentir Isso que todo mundo sente Sabe Tipo Caralho É a Beyoncé Não tem o que falar Tipo Quem vai falar Alguma coisa Porque não tem o que falar É simplesmente a Beyoncé Dá pra entender Dá pra entender né Dá pra entender né mano Sim E vamos lá Para o top 2 Tão importante Na minha vida Gente Porque são duas artistas Que eu amo demais E até hoje Eu não acredito Que eu as vi Na minha frente Então Em segundo lugar Tá minha musa Inspiradora Nicki Minaj Que é uma artista Que eu nunca imaginei Que eu ia ver Ao vivo Pelo menos não aqui no Brasil Ela veio né Em parceria com o Tidal E eu lembro Que o meu amigo Zé Brits Que é o boy de Chifrudo Ele veio me mandar Uma mensagem assim Amiga Se prepara Que tá vindo alguma coisa Já tava tendo Alguns rumores Que ela ia vir Eu falei A Nicki Minaj Vai vir pro Brasil Né Não posso falar Nem se tu poderia Tá falando aqui Daí Ganhei o ingresso Fui Vi de pertinho E foi muito surreal Pra mim Porque eu sabia Cantar Tudo Eu sou dessas Gay Que Vai lá no Lyrics E aprendo tudo Tipo a Gloria Groove Tava do meu lado A gente ficou assim E algumas vezes A gente olhava Uma pra cara da outra E pula Penda Monster Até o meu bilhão Ai gente Foi uma coisa surreal Porque É uma artista Que eu vi muito crescer Eu acompanhei a Nicki Minaj Muito antes dela ter ceder Tipo antes de Massive Attack Na época Das mixtapes E eu acompanhei Todo o crescimento dela Até ela chegar Na minha frente E estar lá E eu ter sido convidada Tipo foi um show fechado Eu fui convidada E era um lugar assim Tinha comida Grátis Bebida Grátis Pra assistir o show da Nicki Minaj Então foi assim Um dos melhores dias da minha vida E Vamos lá né gente Pro primeiro lugar Que todo mundo já sabia Desde o começo Desde o começo deste vídeo Que meu primeiro lugar É Ela Só poderia ser ela Britney Spears Ai gente Que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Esse dia Foi perfeito E eu queria tatuar E eu queria tatuar Aqui na minha testa 15 de novembro De 2011 E 18 de novembro Porque eu fui nos dois shows Ela fez show em São Paulo E no Rio E no show do Rio de Janeiro Como muitos sabem Eu tirei uma foto com ela Vou deixar a foto aqui Se vocês quiserem saber mais Sobre este dia Eu posso fazer um outro vídeo Então comenta aqui Se vocês querem um vídeo Falando sobre o dia Que eu conheci a Britney Spears E eu preciso falar Que como eu falo sempre Em todas as entrevistas Em vídeos meus A Britney Spears É a razão de eu estar montada É a razão de eu gostar de música É a razão de eu gostar de dançar É a razão de eu saber Um pouquinho de inglês Ela participou da minha vida De um jeito muito louco Do jeito que eu não sinto Nunca senti nada Por uma outra artista Eu amo ela demais Era um dos meus sonhos Ir no show E o fato de eu ter conseguido Comprar o ingresso Pra tirar uma foto com ela É assim Toda vez que acontece Uma coisa ruim na minha vida Eu penso Não, mas tu conseguiu Comprar o ingresso Pra tirar foto com a Britney Você é abençoado Porque era a coisa Que você mais queria Na sua vida O show foi perfeito Foi playback Obviamente Todo mundo sabe Que ela faz playback Foi na Femme Fatal Tour Que era uma turnê Que ela tava um pouco mais dura Um pouco mais tensa E hoje em dia A gente meio que sabe Por que naquela época Ela tava mais tensa Porque ou ela tava com remédio E o pai dela Viajava com ela Eu lembro de ver o pai dela No show do Rio de Janeiro Então tem todo esse lance Mas ao meu ver Foi tudo muito mágico Tudo perfeito As músicas As versões Tudo Eu odeio o DVD Dessa turnê Tem o Femme Fatal No Canadá É um DVD que eu não assisto Feito que não existe Mas esse dia foi perfeito Ela é perfeita Ela é tudo pra mim É meu número um Sempre vai estar E é isso né gente Eu tentei falar rapidinho Pra esse vídeo não ficar longo Se vocês gostaram Não esquece de dar um like Se vocês tem sugestão De mais vídeos Para ver aqui no canal Pode comentar aqui embaixo Que eu tô sempre lendo Tô sempre anotando As suje... Tô sempre anotando As sugestões E é isso mesmo né gente Muito obrigada Por ver até aqui Um beijo E vão no meu show Quando eu passar isso tudo Tá gente Porque meu show É muito bom também É isso mesmo hein Tchau